O Revolada tá fedendo, velho. Esse cachorro aqui tá fedendo. Vou dar um banho nele. E é o seguinte, rapaziada, vocês que tão me perguntando, buzeira, eu ia comprar o número, mas eu tô conseguindo. Por quê? Porque acabou, velho. Você teve a semana toda pra poder comprar e logo no dia do sorteio você quer comprar. Acabou. No dia que eu soltar a rifa, a próxima rifa, compra já. Não tem que economizar o dinheiro. Pega e compra. Não deixa pro último dia. Acabou. Ai, acabou. Quem cobrou, acabou. Quem não cobrou, esqueça. Rapaziada, é o seguinte. Eu acabei de fazer a premiação pro moleque que encontrou emoji e eu descobri que teve outro que encontrou emoji antes dele. Então vou fazer o pagamento pros dois pra não ter erro, fechou? E outra coisa, como não tem ninguém pra gravar aqui pra mim, eu escolhi de forma aleatória uma pessoa que compartilhou o vídeo de ontem. Então os três pagamentos tá sendo feito agora. Esse moleque foi escolhido por ter compartilhado o vídeo, fechou? Quem não ganhou, não fique triste. Em breve vai ter outras premiações pra vocês. Já já vou deixar uma caixinha de pergunta aí, tá ligado? Pra abençoar outras pessoas. Vocês vão fazendo uns pedidos aí pra vocês. E eu vou realizando, tá bom? Tamo junto. Bora que daqui a pouco... Daqui a pouco não. Caramba, hoje eu tô embaralhando, né? Às 19 horas tem um sorteio da Evoqueira, hein? Vambora. Vou no pinhão com essa daqui porque por enquanto ela é minha, né? Não ser o ganhador, não é de você. Olha. Olha, só pra confirmar, alguém ficou bravo. Olha de coisa que eu quebrei. Desculpa, desculpa, desculpa. Foi sem querer, foi sem querer, ó, desculpa. Desculpa, desculpa. Tá. Rapaziada, 84, certo? Vou fazer uma aposta aqui pra bater sem. Certo? Nossa, a música ficou pesada, hein? Semana que vem tem novidade pra vocês da estratégia do buzeira, viu? Quem comprar não vai se arrepender. Toma. Falta mais um pouco, né? E... Rapaziada, acabou de sair o resultado da Loteria Federal, certo? Esse foi o ganhador da Evoque. Eu vou ligar pra ele agora pra ver qual que é a reação dele, certo? Muito obrigado a todos que participaram. Se não foi sua vez, não desista, certo? Lembre-se, quem escolhe é Deus e não buzeira, certo? Um dia vai chegar o seu dia. Chegou a vez dele, vamos ver como vai ser a reação dele aí. Muito obrigado a todos novamente e vambora. Um pouquinho aqui, não tá mostrando o número não, tá suave? Não, mas eu uso o número dele. Não, tá bom. Alô? Opa, e aí, bro? E aí, cachorro? Oi? Suave? Sabe quem sou eu? Tudo bem, irmão? Sabe quem sou eu? Parabéns, parceiro. Tá acompanhando na rede social? Deixa eu sair do baile de um pouquinho. Deixa eu baixar um pouquinho aqui também. E aí? E aí, beleza? Você é de onde? Mas Brasília, eu sou do Baia. Brasília, eu vi prefixo 61. Achei que era Bahia. 61, Brasília. E aí, cachorro? Você tava acompanhando já? Tá, irmão. Você já puxou então, né? Tá. Cara, eu tô nem acreditando. Aí, ó. Você puxou o resultado já? Ou você viu no meu Instagram? Eu vi agora, tipo, aí. Eu tinha visto, né? Eu tava acreditando, não. Aí, no momento, você mandou uma mensagem, velho. Ah. Eu nem caigo isso. Você nem sabe. Pô, e aí, o caralho. O nome chegou, você chega e deu um burro na barriga. Eu falei, caralho, velho. Parabéns, cachorro. Que Deus abençoe aí, mano. Tava precisando da Evoque? Hã? Tava precisando da Evoque? Tinha demais, cara. Pera, susto, velho. É? Faz que o teu tá, tipo, na minha vida. Tá bom, meu vídeo, sabe, cara? Certo. Que carro que você tem? Eu tenho um Palio, cara. Poxa, que ano? 2004. 2004. Eu tinha um Palio 98. agora você agora você tá de evoqueira sem teto tá tremendo tá com os parceiros aí, você tá na onde? tô, tô, mas o meu tio aqui e aí meu patrão, beleza? você tem Instagram? tem, tem Instagram manda pra mim seu Instagram, hein, certo? pra eu te marcar você tem participado da minha ação aí, certo? eu acredito que eu acredito não eu tenho certeza que Deus te escolheu em cima de algum propósito, certo? fico feliz fico feliz por você, irmão já já eu entro em contato com você pra alinhar o endereço, fazer a entrega aí o pessoal me conhece aí, mano? tem muito seguidor aí? com certeza, com certeza, cara, conheci é mesmo? porque se não tiver muito seguidor eu nem vou entregar, hein, mano vou mandar entregar no app tem bastante seguidor aí? tem, tem certeza que é alguém que todo mundo quiser fazer então eu vou fazer questão de entregar aí pessoalmente entendeu? vamos marcar aí vambora você trampa, cachorro? você trampa? vou te chamar ali agora você trampa? trabalho, cara eu mexo com ar-condicionado você mexe com ar-condicionado? é, mas inclusive esse mês eu tô de férias ah, você tá de férias? top esqueça, fico não, se quiser se quiser se aposentar esse ano pode se aposentar se quiser se aposentar esse ano pode se aposentar já ganhou em roqueiro? trabalhar mais não, cara precisa trabalhar mais não, fico sai lá e vive vive caivou só de marketing é nóis tamo junto, hein? o que eu tava falando agora pro Biel? tô sentando a rádio transcontinental aí a mulher transcontinental, FM parabéns você acaba de ganhar 100 reais aí eu falei mano, vai no Instagram do meu irmão ele tá dando 10 mil lá rapaziada, é o seguinte o Ian falou assim pra eu fortalecer aqui, ó pra ele ganhar uns seguidores a mais aí certo? vai mandar aqui então pra quem seguir ele lá o moleque tá fazendo a pamonha aqui ganhando dinheirinho já tá dia banqueira vai mandar 500 lá? vou mandar mil mil reais mil reais tá com dinheirinho, né? segue o moleque lá tá dando mais que a transcontinental segue ele lá, rapaziada que ele vai mandar mil reais lá pra vocês só pra quem estiver seguindo ele, ó mas ajuda vocês você já ajuda ele, certo? e ele ajuda vocês aí então vambora mas é pamonha esse hack aí eu quero aprender, hein? não importa o que eu tô fazendo vai ter sempre alguém falando não importa o que eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo Obrigado.